Olá, hoje vou apresentar para vocês as novas escavadeiras Volvo de 21 toneladas. Meu nome é Humberto Cardoso e sou engenheiro de aplicação. Equipadas com potente motor Volvo D5E de 167 cv, as escavadeiras EC210D e EC210DL atendem as regulamentações de emissões de poluente Proconve Marum. Nossos motores são reconhecidos por sua durabilidade, confiabilidade e baixo consumo de combustível. O intuitivo exclusivo seletor de modos de trabalho ajusta de maneira fácil e automática a potência hidráulica e a rotação do motor, garantindo ótimo desempenho em todas as situações. Já o modo Eco possibilita ganhos de até 5% de economia de combustível. O sistema de resfriamento do tipo side-by-side garante que todos os trocadores de calor recebam ar fresco, melhorando a sua eficiência. Equipadas com filtros e pontos de lubrificação centralizados, possuem fácil manutenção, o que oferece maior disponibilidade do equipamento. Equipadas com filtros e coragem de combustível. Equipadas com filtros e coragem de combustível. Equipadas com filtros e coragem. Que juntos Obrigado.